Agora a gente vai ver que os portos paranaenses alcançaram uma nova marca histórica de movimentação. Ao todo, pouco mais de 6.582.000 toneladas foram movimentadas em junho deste ano, representando um aumento de 3% em relação ao recorde anterior, alcançado em dezembro do ano passado. O resultado tornou o junho, então, o melhor mês da história. Esse mês de junho, né? Sobre isso, a gente conversa, então, agora ao vivo com o diretor de operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira. Gabriel, bom dia. Seja bem-vindo, primeiramente, aqui com a gente no Agronotícias. Tudo bem? Muito bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo certo, Gabriel. Uma satisfação em recebê-lo. Gabriel, só para a gente saber, quando a gente fala em portos do Paraná, nós estamos falando em quantos portos que são considerados para esse levantamento? É, no Complexo Portuário Paranaense, nós temos os portos de Paranaguá e o Porto de Antonina também. Aí é um terminal privado arrendatário do Porto de Paranaguá. Muito bem, então. E esses embarques, eu imagino, são diversificados, né? Mas os de produção granel são os que mais movimentam os terminais? É positivo. Agora, no primeiro semestre, os granéis sólidos de exportação representaram quase 15 milhões de toneladas nessa movimentação de 33 milhões de toneladas no primeiro semestre. Nós temos também uma movimentação muito expressiva de granéis sólidos na importação, que são os fertilizantes e também os cereais aqui por Paranaguá e Antonina. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala, por exemplo, primeiro em exportação, quais são os destaques que você pode trazer para a gente em relação a essa movimentação? De fato, então, são os grãos, de repente, que puxam aí essa fila? Exatamente. Agora, no primeiro semestre, Paranaguá movimentou 8 milhões de toneladas de soja em grão, o que representa um crescimento de 10% comparado ao ano passado, ao mesmo período, e um crescimento de 50% do crescimento nacional. Ou seja, o Brasil, no primeiro semestre, cresceu em movimentação de soja em grão, em exportação, mais ou menos 1 milhão e 400 mil toneladas. E Paranaguá avançou 700 mil toneladas. Então, metade do crescimento nacional passou aqui por Paranaguá. Outros destaques que nós tivemos também foi o farelo de soja, uma movimentação um pouco menor que no ano passado, mas ainda assim tivemos aí 3 milhões de toneladas movimentadas e não podemos deixar também o açúcar a granel de fora dessa estatística. Nós tivemos um crescimento expressivo de 75% aproximadamente de movimentação de açúcar a granel para exportação, representando também quase 3 milhões de toneladas movimentadas agora no primeiro semestre. Bom, a gente falou de exportação e quando a gente fala de importação, você deu uma pincelada ali para a gente que fertilizantes, a gente tem importado muito fertilizante, tem entrado muito fertilizante aí pelos portos do Paraná? Perfeito. A Paranaguá e a Antonina representam aproximadamente 25% até 27% de todo fertilizante que entra no nosso país. Então, nós temos aqui um complexo muito bem estruturado para a recepção desse produto, desse segmento e nós crescemos agora no primeiro semestre 3% comparado ao primeiro semestre do ano passado. Movimentamos até o momento quase 4 milhões e 800 mil toneladas de fertilizantes agora no primeiro semestre e um crescimento aí de 3%. Bom, esse desempenho recorde do mês de junho, ele tem algum motivo especial? Quais fatores ajudam a explicar tanto movimento assim nesse mês de junho? É um mês que tradicionalmente movimenta bastante por conta aí do escoamento da safra? O que ajuda a explicar esse recorde? Olha, para o mês de junho nós nunca tínhamos ultrapassado a marca dos 6 milhões. No ano passado, no segundo semestre, em diversos meses, a gente ultrapassou essa marca dos 6 milhões de toneladas movimentadas, mas para junho foi a primeira vez. E atingindo o recorde mensal de movimentação histórica. Mas isso se deve muito a alguns fatores, né? O primeiro deles, chuva. Nós tivemos um índice baixíssimo de chuva agora no mês de junho, o que favoreceu bastante a movimentação dos granéis sólidos. Nós tivemos também uma movimentação muito expressiva das cargas contenerizadas aqui, com recorde de movimentação para o período também. Aí isso acaba gerando um aumento de produtividade em todo o complexo. Nós buscamos também um aumento de eficiência agora nesse primeiro semestre, que se refletiu agora nos bons números do mês de junho. Gabriel, por falar em eficiência, eu estava lendo, porque existem aí algumas obras em andamento, né? Para a melhoria dos portos aí do Estado. Então, eu imagino que a tendência é que a capacidade de movimentação aumente ainda mais no futuro próximo, né? Perfeito. Nós estamos concluindo a derrocagem das pedras da palangana aqui no nosso acesso marítimo, com uma possibilidade agora, já nos próximos meses, de um incremento significativo no calado operacional. Nós também já estamos retomando as nossas dragagens de manutenção. Não temos hoje quaisquer problemas relacionados à infraestrutura marítima. E sim, nós estamos avançando nesse sentido. E nós estamos também com as obras do Moegão. A maior obra relacionada à recepção ferroviária em portos no país, é um investimento de 600 milhões de reais e que vai possibilitar aumentar bastante a nossa capacidade de recepção ferroviária, gerando, assim, um complexo portuário mais eficiente, mais dinâmico para esse modal. Já avançamos quase 10% no nosso cronograma físico financeiro, e nós temos a perspectiva de, até o final do ano que vem, estarmos com esse projeto concluído e com uma capacidade incrementada para a recepção das nossas demandas. Só para a gente finalizar aqui, vale reforçar que os portos do Paraná, eles escoam aí produtos, matérias-primas, commodities, não só do estado do Paraná, né? Vocês servem aí de porta de entrada, mas de saída, principalmente, de produções de vários estados do país, que utilizam os portos do Paraná para esse escoamento, né? Perfeito. Nós temos grandes clientes também no Mato Grosso do Sul. O agronegócio do nosso estado vizinho, ele acaba fortalecendo bastante a nossa estrutura operacional aqui, comercial, dos portos de Paranaguá e Antonina. Nós temos também uma demanda grande de produtos de Santa Catarina, como madeira, papel, celulose, a própria proteína animal também, que vem do estado de Santa Catarina, acaba sendo operada por aqui, e outros segmentos também, que nós acabamos abastecendo os estados pela importação, principalmente dos fertilizantes e dos cereais. Tá aí, Gabriel. Queria agradecer demais a gentileza de ter conversado aqui com a nossa audiência na manhã de hoje. desejar um ótimo restinho de semana, dizer que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, viu? Muito obrigado mais uma vez. O prazer foi nosso. É sempre uma grande satisfação poder participar do programa de vocês e contribuir sempre com bons números, atendendo aos nossos clientes. O que é isso? Obrigado.